Muito bem, está aí a fala de Tarcísio Gomes de Freitas. Meu querido Fábio Piperno, essa fala te contempla de alguma forma? Eu acho que, eu disse isso ontem, né? Esse é um evento em que parece que a delegação brasileira está usando exatamente para falar, para enviar mensagens para o público interno. Isso fica muito nítido, tanto nas falas do Haddad, quanto agora do governador de São Paulo, quando ele fala, por exemplo, em Cracolândia, que esse é um assunto de interesse restrito ao ambiente paulista. E é fundamental, é importante. Eu não sou especialista no tema, mas em 2018, Paulo, eu escrevi um livro para um profissional de mercado que tratou muito dessa questão, porque essa pessoa tinha muitos interesses nessa área, estudava, enfim, tinha muitas conexões com pessoas que se debruçavam sobre esse tema. E era impressionante como não havia, e não há ainda, qualquer tipo de consenso em relação a essa questão da Cracolândia. Ninguém tem a fórmula, ninguém sabe exatamente o que fazer, e muita coisa foi tentada. Desde, por exemplo, políticas menos ortodoxas, como as do Haddad, prefeito, que inclusive chegava a levar as pessoas lá para um hotel, para hotéis, dava aí um auxílio em dinheiro e tal, para tentar tirar essas pessoas de lá. Como, por exemplo, no outro extremo, o então prefeito João Doria, que convocou a polícia para ir lá e tentar derrubar tudo, e que, obviamente, também não resolveu nada, porque se você tirar, por exemplo, as pessoas das ruas nas quais elas estão instaladas hoje, amanhã elas vão se reagrupar em outros endereços, e o problema só vai mudar de lugar, mas ele vai continuar basicamente o mesmo. Então, é importante, sim, que todos os especialistas, todas as pessoas que estudam isso, as igrejas que participam muito desse tema, elas se unam, se debrucem aí para tentar buscar, de fato, uma solução que possa ser minimamente, eu não chamaria nem de definitiva, mas que possa, de certa forma, reduzir esse problema, essa chaga. E o governador me parece envolvido muito seriamente nesse tipo de discussão. Agora, só me chama a atenção o fato de que ele traga esse assunto a partir desse encontro, desse fórum mundial. Agora, quanto à questão dele buscar esforço para reindustrializar São Paulo, ele está muito correto e vai na mesma direção do ministro da Fazenda.